Bate o sino, Juvenal E hoje é dia de pagar Vá dizendo ao pessoal que domingo, segunda e terça Não precisam trabalhar, mas também na quinta-feira Eles não podem faltar Bate o sino, Juvenal Hoje é dia de pagar Vá dizendo ao pessoal que domingo, segunda e terça Não precisam trabalhar, mas também na quinta-feira Eles não podem faltar Tenho medo do sangrento, do atalho e do alencar Quando bebem, bebem mesmo, não há meios de parar Bate o sino, Juvenal E avisa esses crentes Se faltarem, quinta-feira serão suspensos por um mês Bate o sino, Juvenal Hoje é dia de pagar Vá dizendo ao pessoal que domingo, segunda e terça Não precisam trabalhar, mas também na quinta-feira Eles não podem faltar Não precisam trabalhar, mas também na quinta-feira Não precisam trabalhar, mas também na quinta-feira Eles não podem faltar Tenho medo do sangrento, do atalho e do alencar Quando bebem, bebem mesmo, não há meios de parar Bate o sino, Juvenal E avisa esses crentes Se faltarem, quinta-feira serão suspensos por um mês Bate o sino, Juvenal Hoje é dia de pagar Bate o sino, Juvenal Não precisam trabalhar, mas também na quinta-feira Eles não podem faltar D conte-feira D conte-feira Obrigado.